O que é, o que é, a destino e meu amor Trabalha como relógio, não tem corda nem motor Marca as horas de ventura, marca as horas de amargor Não há dinheiro que pague, nem se bota no penhor Muito embora não se esconda, não se mostra a ninguém Não se empresta nem se vende, dá-se quando se quer bem Vem conosco de nascença, morre conosco também Todo mundo tem no peito, só você é que cantei O que é, o que é, a destino e meu amor Muito embora não se esconda, não se mostra a ninguém Não se empresta nem se vende, dá-se quando se quer bem Vem conosco de nascença, morre conosco também Todo mundo tem no peito, só você é que não tem O que é, o que é, o que é A destino e meu amor, trabalha como relógio Não tem corda nem motor Marca as horas de ventura, marca as horas de amargor Não há dinheiro que pague, nem se bota no penhor O que é, o que é, o que é, o que é, o que é